Música Sou Guilherme Ferreira da Estância Escapim Canastra Hoje eu te convido a dar um rolê comigo Fazer o panorama geral da fazenda Olhar as coisas como é que estão Porque o boi só engorda a olho do dono Bora nessa aí Música Essa aqui é uma cruza Que a gente vem fazendo há um tempo Pegando o gado caracu Que é o gado histórico da região E a gente cruzou com algumas raças E a gente achou sueto vermelho Que é uma raça que tem uma morfologia Muito parecida com o caracu E introduzimos esse rebanho Então isso aqui é onde eu quero chegar Nos próximos anos aí Rebanho fechado com a picanasta Olha, esse aqui é o sal Que o gado tem que lamber pra mineralizar O suplemento de minerais E aqui tá no final Então já tá na hora de repor Falando, tem que olhar Tem jeito Bom, aqui a gente deu uma olhada no gado solteiro Gado solteiro são os animais que não pariram ainda Que não estão em produção Mas são todas novilhas, né? Já desmamadas E que futuramente vão virar vaca Então é tudo cria fechada Hoje o rebanho nosso é todo fechado A gente não compra animal de fora E deu pra ver que tá tudo em ordem Os coros dos animais bons Sem carrapato, sem parasita Só continuar Você já abriu um cochete na sua vida? Hum Aqui é curral, né? Acabou a segunda ordenha Depois que acaba todas as ordenhas Tem que manter o ambiente limpo, né? Tem que ter um ambiente sempre apto pra próximo Então Tudo certo por aqui Fala Essa aqui, ó Essa aqui nasceu hoje, ó Pequenininha Aquelas ali nasceram essa semana Já dá pra ver que elas estão com brinco, né? Aqui são as fêmeas Ficando bezerreiro Olha a tamanzinha Eita 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 E a direita da queijaria, sorinha fresquinha para os porcos, olha. Bom, a criação de porco aqui é só para consumo nosso mesmo, nosso para os funcionários. E o porco ele é uma solução para descartar o soro, que se fosse para a natureza seria um contaminante para o solo ou até para as águas da fazenda. Então a gente consegue tratar, a gente tem uma carne diferente, um porco de qualidade, uma carne extremamente saborosa devido à alimentação, porque além do soro, a gente pega as frutas da horta e um pouco de milho, de ração e complementa na dieta deles. Os bichinhos, olha, assim. Igual cachorro. A fartura da roça. Você conhece isso aqui? Oropronobis. Oropronobis é uma folha que tem mais proteína que a carne, proporcionalmente. E é muito saborosa também, dá para comer crua. Eu faço um pastelzinho de queijo canassa com oropronobis e omeprazol da roça. Essa aqui, olha. Olha, vou mostrar um pé de melancia para você, vem cá. Já viu o pé de melancia? Estou zoando. É uma coiteta. É uma coiteta. Seguinte hein, pra quem não sabe, isso aqui ó, é a silagem de milho, tá, é a, ó, o cheiro tá ótimo, tem uma fermentação perfeita, e é a alternativa que a gente tem de alimentação na época da seca, que agora a gente tá entrando pro mês de junho praticamente, então diminui a incidência de chuvas, as pastagens já não crescem do jeito que vai suprir o gado, e a gente suplementa a dieta com esse alimento aqui, que é a silagem de milho, e vou mostrar pra vocês um pouco do plantio também, tem uma área plantada, a gente vai lá, pra vocês terem noção como é que é. Todas as nossas vacas, tem nome, a gente chama aqui por nome, isso aí da frente aí é a Aliança, vou passar e vou chamar ela. Aliança, Aliança, Aliança. Vamos ali ver a explotação de milho da safrinha, que é o segundo plantio do ano, tem a safra, a gente planta no final do ano, colhe e já planta a safrinha, nem sempre dá certo, mas esse ano a gente deu sorte com a chuva, e deu uma produção boa, vamos lá. Olha, nessa fase aqui, o milho já soltou pendão, que é onde ele vai polinizar a boneca, então fala que o milho está embonecando, que o milho já solta os cabelinhos. Vamos dar uma olhada como é que está esse filho aqui. Dizem que cada cabelo desse aqui, é um grão de milho. Começando, começando a encher o grão, né? Uma chuva agora ia fazer diferença, né? É isso aí, uma safrinha, está bom para caramba. Nossa! E aí galera, curtiu um pouquinho aqui da Estância Capim Canastra? Viu quanto detalhe que tem para a gente olhar, para supervisionar? Então é isso aí, espero que você valorize o produto do campo, o produto que vem da roça. E é isso aí, você curtiu? Compartilha, curte de novo, manda para o vizinho, para a mãe, para o tio. E é isso aí, acompanha a gente aí e cada dia é uma aventura diferente, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto